Estamos de volta e neste domingo, 4 horas da tarde, o CSA enfrenta o céu no estádio Rei Pelé. Depois de uma semana de folga, o torcedor azulino vai poder matar a saudade do time. Jogando em casa novamente, o CSA entra em campo no domingo olhando para o alto, de olho na liderança do campeonato alagoano. Contra o céu de olho d'água das flores, a equipe Maruja vai precisar vencer e torcer para que o Asa derrote o CRB no municipal. Ou então, na pior das hipóteses, ganhar os seus três pontos em casa e reocupar a segunda posição na tábua de classificação. Depois da vitória em cima do Salgueiro pelo Nordestão no último domingo, o time volta suas atenções ao estadual. E como teve uma semana toda para trabalhar, o técnico Marcelo Cabo poderá fazer algumas mudanças. A maior delas, sacar Celcinho e colocar no time titular o lateral Apodi, ele fazendo a sua estreia com a camisa azulina. O céu, por sua vez, não é aquele adversário bobo que muitos pensam. O time do Sertão Alagoano está a uma posição atrás do CSA, com os mesmos sete pontos do azulão. O tricolor vem de vitória na última rodada em cima do Muricy por 3x1 e promete dificultar bastante para os azulinos no estádio Rei Pelé. GOLAÇO! 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 E vamos saber o que o torcedor do CSA espera dessa partida? Quem conta pra gente é o porta-voz do azulão, Bruno Moura. Fala, galera do Arena, beleza? Uma boa tarde a todos e eu estou aqui para falar um pouquinho do CSA. Vamos entrar em campo nesse domingo contra o céu pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. É isso aí, a fase inicial do Campeonato Alagoano já está chegando ao fim. É a antepenúltima rodada, o campeonato é realmente muito curto, sete rodadas apenas nessa fase inicial. E o time do CSA chegando já aí na reta final de competições importantes, como é o Campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste também. Já passaram quatro rodadas e a metade da primeira fase também. O CSA precisa encontrar a maneira ideal de jogar. Chegaram peças novas e precisamos encontrar o time que seja mais competitivo. O time que possa disputar essas duas competições aí para conseguir chegar nas fases finais, conquistar o título e bater de frente com os rivais, o que é o principal. O time do CSA, apesar de não ter empolgado muito a torcida, continua sendo um time competitivo. O problema é que o time na hora de dominar a partida, na hora de ser mais intenso que o adversário e chegar lá na frente com mais perigo, o time do CSA não tinha essa força. Com a chegada dos novos nomes, o CSA pode aproveitar de alguma maneira os momentos em que está melhor no jogo. Tem jogadores que são mais ofensivos, que podem estrear também nessa partida, podem pintar na escalação do CSA e também na lista de relacionados para ir entrando durante a partida. O Marcelo Cabo deve ir introduzindo os nomes aos poucos e ver como eles reagem. Porque não adianta só colocar os melhores para jogar, tem que ver como o time reage melhor como um conjunto. Às vezes não só um time lotado de estrelas, desentrosado e jogadores bons que não se completam, às vezes não dá certo isso. Você tem que encontrar o melhor entrosamento, o melhor encaixe entre as peças. E esse jogo pode ser uma boa oportunidade de colocar os novos nomes e testar novas formações, novos estilos de jogo. Vamos ver qual vai ser o planejamento da nossa comissão técnica e vamos acompanhar o CSA aí já nessa reta final de campeonato estadual e Copa do Nordeste também. É isso aí galera, a análise pré-jogo completa você acompanha lá no canal Espaço da Bola e estará disponível amanhã no YouTube. Acompanhe a gente lá e fica por dentro de tudo do CSA, beleza? Um abraço a todos e um bom final de semana. Vamos rapidinho para a nossa enquete no arroba tv.verdeoficial no nosso Instagram. Emerson, vale a liderança. O CSA consegue assumir a liderança do estadual neste domingo? Sim, CSA e Aça vencem, 38%. Não, o CRB não vai perder 62%. E aí Emerson? Tá muito mal assombrada essa sua enquete. Não, não, essa aí foi do Maurício. O Maurício cadê ele, hein? Bota um jogo condicionado para o outro. Não, não vai lá na liderança não, o CSA pode meter 10. O CRB não perdeu do ASA ou não do CRB? Sim, você acha que o CRB perde? Você não me complique com o pessoal de Arapiraca. O ASA passa por uma situação dele, eu tô complicado em... Onde é? Põe de açúcar, hein? Sei lá. Tá complicado em vários lugares, aqui em Maceió. Capela. O ASA já tá na situação desgraçada dessa, sei lá. O campeonato alagoano não vou me posicionar. Que é isso, hein? Você é comentarista. Não vou me posicionar. Com nada, meu amigo. O cara quer me colocar nessa barca frada, você tá louco? Vamos embora, então segunda-feira a gente volta no final de semana. O Emerson já tá pensando no vídeo também. Mas a classificação do CRB deu uma pressão terrível para cima do CSA, viu? Sim, vamos acabar o programa de hoje com um clipezinho. Peloadinho, coloca o nosso clipe aí do... Cadê o clipe? O CRB comemorando a classificação. Vamos, vamos, galo! Vamos, vamos, galo! Vamos, vamos, galo! Classificado! Classificado! E aí, minha... Classificado! Classificado! Obrigado.